Com certeza, eu estava no Vila, treinando, meu último treino lá foi sábado, e cheguei aqui já treinando também, já acabei com todos os exames que tinham para ser feitos, e o nome caiu no BID, então já estou apto para jogar. Durante a minha base toda, eu joguei como um meia ofensivo, mas só que profissionalmente eu consegui ter uma sequência como um segundo volante, e venho fazendo isso aí como segundo volante, mas consigo jogar muito bem como um meia ofensivo também. Com certeza, é um jogo que eu estava comentando ali com alguns amigos, que é um jogo de seis pontos, esse jogo, para mim e creio que para todos os meus novos companheiros, é muito importante, é um jogo como se fosse uma final para a gente, então a gente vai entrar ali no domingo como um jogo da vida, e é isso, muito importante para a gente. Ah, é incrível, no último jogo eu consegui estar assistindo ali, pertinho deles ali na arquibancada, vi torcedoras chorando, e aí um torcedor me reconheceu e perguntou para mim se eu estava sentindo a adrenalina da torcida, e com certeza eu senti, é uma torcida enorme, é uma camisa grande, então feliz de estar em um clube com uma torcida grande como essa.